Pessoal, nós estamos fazendo a regularização desse contrapiso aqui. Então nós tínhamos um contrapiso, que é o radier dessa construção, e estamos fazendo uma reforma. Para aderir a massa de regularização no chão, nós fizemos uma nata de cimento com um aditivo adesivo para chapisco. Existem inúmeras marcas, mas a mais conhecida que o pessoal sempre fala é o tal de Bianco. Então, um adesivo misturado com cimento, e nós passamos no chão, esfregamos no chão, e fizemos então essa nata primeiro para fazer a aderência. Olha aqui, o chão está nessa forma aqui, no caso aqui, nós não podemos jogar a massa diretamente sobre ele. Aqui, nós retiramos mais da metade da tinta, e fizemos primeiramente, na hora antes de vir jogando a massa de regularização, essa nata. Josias, qual que é a proporção dessa nata? A nata, quando a gente usa 25 kg de cimento, a gente usa 200 ml. Então, você faz a proporção. Então, a cada 25 kg, 200 ml. Então, se você usar 12,5 kg de cimento, 100 ml. Se você usar 6,25 kg, você vai usar 50 ml de aditivo. Então, essa é a proporção. Nós estamos fazendo uma proporção aqui maior, então a gente está usando 12,5 kg de cimento. Então, nesses 12,5 kg de cimento, a gente está usando 100 ml de aditivo adesivo. É como se fosse um bianco misturado no cimento, jogado no chão e passado a vassoura, tá bom? A gente vai mostrar aí a aplicação, como é que a gente está fazendo. E aí, nós estamos trabalhando com a massa de regularização, que é a massa de areia grossa, 3 baldes de 18 litros de areia grossa, 1 balde de cimento. E nós estamos trabalhando numa forma meio, não mole, nem muito dura, tá? Para vir começar rafiando, tá ok? Tá aí, ó. Ó, show de bola, pessoal. Ó, essa é a consistência da massa, ó. Ela não é enorme e nem também muito dura. Que aí bate, né, a colher, tipo, tocando ela. Depois a gente vem, só rafiando. Depois a gente vem, só rafiando. E aí, ó, a colher, tipo, tocando ela. E aí, ó, a colher, tipo, tocando ela, tipo, tocando ela, tipo, tocando ela, tipo, tocando ela. E aí, ó, a colher. Se inscreva no canal. 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 Galera. A nata de cimento também já jogamos no chão. Se eu mereço a sua inscrição, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal. Aqui embaixo tem o botão vermelho. É só você clicar em inscrever no canal. É importante a sua inscrição, é importante a sua inscrição, então confirma aí. E para receber as notificações dos vídeos desse canal, é importante você clicar no sininho do lado, aí vai abrir uma aba em todas. E aí você vai ser notificado quando a gente vai ser notificado quando a gente postar novos vídeos. Tem uma web série sobre a app, tem uma web série sobre a casa de usupor. É isso mesmo pessoal, não é brincadeira não. Se você não assistiu ainda, o link vai estar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário dessa playlist dessa série, a casa de EPS. Ok? Galera, rendimento é complicado de falar, porque varia muito da espessura, ok? Nós temos aqui 70 metros quadrados de construção. A gente fez hoje todinho, hoje agora é 1h da tarde. A gente fez todinho a parte de regularização para terminar. Mas a questão de rendimento é complicada. Tem lugar mais alto, lugar menor, lugar mais fino, lugar mais grosso. Então é questão de eu ficar falando em rendimento. O volume, no caso, a gente está fazendo, eu dei o traço no início. Então, aí dá para você ter uma noção mais ou menos quanto você vai precisar, ok? Aí, eu quero agradecer você e até o próximo vídeo. Fui!